Essa aqui é a rua Sérgio Lago, também não tem calçamento nem asfalto, não tem nem asfalto nem nos calçamentos, onde a mobilidade é zero. Nenhum sistema de calçamento, terreno baldio e sem asfalto. Vamos lembrar que essa rua aqui é em Itapuá, Santa Catarina e eu vou continuar mostrando aqui no canal as ruas aqui da cidade onde não tem asfalto e calçamento. Vamos reivindicar junto a administração que, para já ou para mais um tempo depois, que possa vir asfaltar a cidade, uma vez que a prefeitura arrecada e, claro, a população paga por esse serviço também. E, portanto, não é justo deixar a população nesse barro. Aqui, quando chove, é um barro lamaceiro daquele jeito. Então, vamos estar mostrando aqui no canal para que a prefeitura tome algum tipo de providência no tocante asfalto da cidade. Todos esses locais aqui, a rua quase por inteiro. Você pode dar uma olhada. Não tem poucas casas de encalçamento e de asfalto nada. Então, mais uma vez, uma rua totalmente abandonada pela administração pública aqui de Itapuá, Santa Catarina. Vamos lembrar que a prefeitura tem uma arrecadação razoável e asfalto não é de graça. A população paga por asfalto. Então, a prefeitura não faz por total descaso e abandono mesmo.